E aí galera, que fala aqui é o Zara, seja bem-vindo ao meu canal. Antes de começar o vídeo desse celular, inscreva-se no canal para mais vídeos assim. Pessoal, tô aqui no Call of Mobile, um jogo top igual Free Fire, né? Quer dizer, eu acho que é bem melhorzinho que Free Fire porque até os gráficos são bem melhores, né? Tem visão primeira pessoa, tem terceira, e tem helicóptero, tem avião, tem moto. Mas isso daí não é o fato, pessoal. Eu queria mostrar pra vocês internet grátis e limitada rodando Free Fire, rodando PUBG, rodando o que que eu tô jogando aqui, Call of Mobile, qualquer um jogo, tá? Seja online, pega a WhatsApp, pega a chamada de voz, a WhatsApp. Pessoal, lembrando que eu trabalho com venda de internet VPN, tá? No caso, eu vou estar liberando a teste pra vocês, o login teste, e eu vou já falar aqui a senha e-mail. Mas eu quero que vocês assistam esse vídeo aqui até o final, pra você entender direitinho, tá? Porque não vale a pena você só vir querer procurar a senha, o aplicativo e o usuário, porque isso daí não vai dar certo, pessoal. Eu queria dar uma dica aqui pra vocês. Eu vou liberar pra vocês aí um login teste. Vou liberar pra vocês um login teste, ele vai durar cinco dias pra vocês ficarem acessando aí, mexendo e tal. Só que, porém, eu acho, pessoal, que esse login teste, ele não vai pegar jogos online nem chamado de vídeo, só pra você ficar mexendo no WhatsApp e tal. Esse negocinho. Porém, pessoal, eu trabalho com venda de internet VPN. Você pode ver que eu tô usando aqui, ó, eu tô pelo teclado e mouse, porém eu tô pelo celular, tá? Pode ver que eu tô usando internet, que eu não tô sem, não tô no Wi-Fi, eu tô usando internet lá, ó. Pode ver o negócio, chavinha lá em cima lá, ó. E, pessoal, eu acho que só pega só jogos online, chamar de vídeo, a de 30 dias é comprada. Eu vou estar deixando meu WhatsApp aí pra vocês me chamarem, se caso vocês quiserem, é de 30 dias. E, realmente, pessoal, vale muito a pena, porque é apenas 15 reais por mês. Você vai ter acesso limitado, jogar quantos vídeos vocês quiserem, baixar quantos vídeos você quiser, entendeu? Vai poder fazer o que vocês quiserem sem estar preocupado com acabar, porque nem todo mundo tem condição de comprar um Wi-Fi assim, legal, né? Então, isso aqui já quebra muito galho, até mesmo porque é apenas 15 reais por mês. É bem pouca coisa, apenas 15 reais pra você estar jogando o seu jogo, fazendo o que você quiser aí, vendo o seu X, brinque-se. Pessoal, então, bora lá, eu tô jogando aqui, tá? Eu vou lá criar um login teste pra nós usar, tá? Eu tô usando o meu aqui de 30 dias. Se você quiser comprar 30 dias, me chama no WhatsApp aí, meu WhatsApp tá na descrição do vídeo. Então, bora lá criar o login teste, um, dois, três e fui! Então, pessoal, já tô aqui no painel principal, tá? Como eu falei, eu sou revendedor, eu vendo internet ilimitada, 15 reais por mês. Eu vou criar aqui o teste pra nós ficar usando, por causa de vocês, né? Eu vou botar aqui 60 horas, vocês vão ficar usando por 60 horas. Mas, pessoal, isso não é muito bom porque ela acaba, né? Tipo, o que eu vendo, pessoal, não tem chance de ficar caindo na internet, ficar lenta, de um dia acabar, entendeu? Ah, não sei se você não paga. No caso, eu queria aqui, ó, a de 60 dias, no caso, sei lá, uns 5 dias vai durar, 4 dias. Aí tá aqui, ó, usuário teste 351, senha 1234. O que eu vou fazer? Você vai baixar o aplicativo, tá na descrição do vídeo aí. E você vai botar aqui, ó, usuário e a senha. Lembrando que só pega e dá vivo, tá, pessoal? Então, bora lá pro aplicativo, um, dois, três e fui! Então, pessoal, eu já tô aqui no aplicativo, eu desativei, como vocês podem ver. Porque eu fui botar aqui, ó, você vai entrar, você bota aqui a sua operadora. No caso, só pega e dá vivo, tá? Dá claro, ainda não tá pegando, porém, logo, logo vai pegar as outras operadoras. No momento, só tem um da vivo. Então, você vai aqui no 3.1 aqui, ó, você vai em autenticar. E aqui, você bota o que eu botei aqui, ó. Ó, teste 351 e a senha 1234, tá? Aí, você vai entrar e vai apertar aqui nesse negocinho aqui, ó, pra você entrar, ó. Bora ver se vai conectar. E pronto, já pegou, pessoal. Agora, eu vou sair aqui, ó, e vou no YouTube, vou no Facebook, qualquer coisa assim. Eu acho que Free Fire e Jogos Online não vai pegar porque é a versão TEST. Agora, se você quer que pegue tudo mesmo, assim, rodando tudo, Jogos Online, ali, ó. Pega o YouTube aqui, ó, versão TEST, tá? Pega e é muito boa, pessoal. Agora, se você quer que pegue tudo mesmo, pegue a Free Fire, pegue a ligação WhatsApp, essas coisas assim, você me chamar no WhatsApp que eu vou estar vendendo pra você de 30 dias, tá? Então, é isso daí, pessoal. Tô inés, espero que você tenha gostado. Lembrando que isso aqui vai durar uns 5 dias se eu zoaria esse teste que eu criei. Então, inés, saiu 1, 2, 3 e fui.